Muito boa tarde a todos. Sua Excelência, Sr. Presidente da República e Comandante-Supremo das Forças da Fala da República de Guiné-Bissau, permito-me anunciar o início da semana de posse. Sua Excelência, Sr. Doutor Asquipe Lombos, primeiro Ministro da Guiné-Bissau, sendo acabado de ser digitado, por via de crédito nº 6, barro 2019, tratado de 22, mês de 4. Excelência, Chefes de Estado, permito-me, antes da vó, saudar de forma especial as personalidades aqui presentes e também que estamos emplacendo a presença da representante do Parial de da GDC, membros do gabinete presidencial, chefias militares, membros do corpo diplomático, nomeadamente o recano e representante dos P5s e distintos convidados. Assim sendo, para proceder em conformidade com o instituído para o lado do Estado que agora assistimos, pedimos e agradecemos ao Sr. Secretário-Geral da Presidência da República, Sr. Doutor César Augusto Fernandes, para proceder à leitura do termo que possa e à sua respectiva assinatura, primeiramente pelo chefe de Estado e, a seguir, pelo chefe de governo. Enquanto, finalmente, presentes, a Sra. Diretora do Gabinete de Sua Excelência, Sr. Presidente da República, o Sr. Chefe da Casa Civil, Chefe da Casa Militar da Presidência da República, bem como outras individualidades convidadas a assistir a este ato, aqui sendo 17 horas e 58 minutos, compareceu o Sr. Sérgio Doutor Gomes, a fim de tomar posse no cargo do Primeiro-Ministro para que foi nomeado pelo Decreto Presidencial nº 6, bárbara, 2019, de 22 de junho. Prestado o juramento previsto na lei, juro, por minha honra, dedicar a minha inteligência e as minhas energias ao serviço do povo, exercer as condições para que fui nomeado com total fidelidade à Constituição e às leis. Juro. Prestado juramento em que se cumprimenta desempenhar bem e fielmente as suas funções nos termos da Constituição e das leis, foi declarado e conferido a posse por Sua Excelência, Sr. Presidente da República. Para constar, e devidos e feitos, lavrou-se o presente termo de posse, que depois de unida em voz alta, vai ser assinado por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, eu e o Gonçalo, e por mim, César Augusto Verde Fulmanos, Secretário da Corte, para este ato de desigualdade. ... ... ... ... ... ... Obrigado. 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 Obrigado.